Blue Space Dime Começou Vamos ao lado e para o lado Com a Marte, eu estou um pouco cansado Não quero aumentar a tiração da minha pessoa Gostaria que vocês não olhassem para mim E gostaria de vocês, agora gente, a Margas está com vocês, eu estou triatária. Tem pessoas que trabalham na música no recinto. Eu vou chegar perto da pessoa, se vocês acharem que trabalha na Rua Augusta, vocês aplaudem, eu vou só chegar ao Rio de Janeiro, da minha mãe do santo. Vira pra câmera aqui. Oi, mãe. Ela não quer virar pra câmera. Ela não veio aqui pra virar pra câmera. Tem que fazer propaganda. Propaganda pra câmera chegar pra você. Ai, desculpa, gente. Espera aí que eu não cheguei bem nessa boate. Quem não olha pra mim também. Ai, o que eu estou fazendo? Tudo bom, gente? Boa noite! Boa noite! Tô sentindo que tem alguém que tem dívida aí embaixo. Vamos pra noite mais animado? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Que bom que eu não estou fazendo. Eu não acossei pra mim no cu, gente. Vendo que eu acossei, caiu o feijão, eu amassei em grosso. Fala, gente. Segura pra mim, ô... Segura. Segura assim pra não cair nada que tem aqui dentro, viu? E o cabelo é natural. Ai, mentira. Ai, mentira. Ai, mentira. Ai, mentira. Ai, mentira. Gente, alguém veio pela primeira vez na casa? Por onde saiu o enfoque? Entendeu? Não, eu só vou saber. Tá vindo pela primeira vez? Oi, meu amor. Não entendi. Só um minutinho. Quer comprar o livro? Um aplauso, uma pessoa querendo comprar o livro. Mostra a minha câmera. Ah, oi, gente. Ô, caralho. Filma aqui que o menino quer comprar. Você tá passada, né, Vitor? Tem pessoas que estão comprando o livro nesse bifé, nessa boate. Mas esconde? Fala, boa noite, Vitor. Tá ótimo. Vou trabalhar a tela. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Tudo bem, Vitor? Fala, confira, Já pedi. tu tá com a minha cabeça. Ah, não. Não é isso. Sim. Não é isso. Vitor, eu tenho que falar com a minha saúde. Exato. Não é isso. Vocês acham que a minha saúde, assim, ou não? Sim. É isso. 50 mil Pra que aumentar, Vitor? Porque você não vai gostar, não é? Vitor, mas olha o corpinho de 18 Na cara de 14 E a mentite de 50 Ô gente, não fala comigo não Vamos ao que viemos Eu falei boa noite, boa noite Com a noite, pediu pra parar Com o sino, não é mesmo o vídeo Com o sino da Cristina fazer Mais alto Com o sino da Cristina fazer De meia-noite De meia-noite Seu canto para dar Dia da noite, meia-noite Agora se eu canto uma música da bispa Sônia Não tem nenhuma O Senhor é santo Só tem uma As nomes dele Vamos então falar dos aniversários Vamos lá no aniversário Oi, meu amor Pois não Vizinho pra quem tá gostando Vizinho pra quem tá gostando No azim A dor tá ruim que a mina de bairro na boate A árvore firmizou a semana toda Fica no truque, vai tomar um suco Minha amiga do bairro O livro Já vou falar o preço Olha, eu vou falar o nome do menino Que é aniversariante Qualquer pronúncia errada Eu vou pedir aplauso Porque é aniversariante Rogaciano com C É isso mesmo? Olha, eu vou ter que falar Puta que ele fala Vem cá, Rogaciano Passa por aqui Menina, Rogaciano Com C É isso? Com C mesmo? Sobe, amor Vixa Manda um beijo pros seus pais Rogaciano Que Jesus Tá vendo Que se araliga Puta, puta Vamos aplaudir Meu Deus Sobe, amor Ah, que filha de solteira Tempo Despedida Cadê a menina da despedida de solteiro? Na velha? Vejo sim, essas lábias Eu vi elas lá fora Estão no nome dela 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 Aqui só tem Despedida de solteiro O nome do nome dela Está aqui Está aqui Sara Lúcia Mais um Sara Lúcia Não é que eu parecia Para uma matinha Sara Lúcia Sara Lúcia Sara Lúcia Sara Lúcia Sara Ah, mais um Ingrai 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 particularly Ingrai 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 O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz no ano? Deslimpeza Ah, mentira, cada bicho está chegando na empresa O que você faz? Não Entendi Não vou te tirar Não vou se interessar nos amigos, não é isso? Eu só quero Mão de um aplauso para essa menina maravilhosa O marido O marido vem lá Ah, mentira, cadê o marido? O sítio Gabriel vai crescer Que valor é o marido? Música romântica Eles vão sempre mexer Ou se eu tenho aqui ou eu acabo com essa plate Agora Vai lá querido, vai Vem 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 Vem, para Para Já comeu, vai É Vem, para Para Há quanto tempo você está com essa? 4 anos Então fala só parabéns Vem 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 Aplausos para a minha Zainte! Felicidades, saúde! Te salva, faça um pouquinho e já dá, se der eu converso com você. Aplausos para a minha Zainte! 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 Fica aqui ó Já falo de você, né? Tá ligado? Agora é a cena do beijo Lembra da novela das sete Foda-se lá, gatos Fala, gente! Eu me senti na novela, vale tudo Meninas Você veio ao death hoit, mano Vamo lá E você na hora que fala infalista Entra, você passa morrendo Ele vinha Ele parava Ele parava Uma beleza fina Isso, o franista passava Correndo O franista caía Na culpa, ele deu a aula A interpretação O soninho Fontana Aí a menina que tá fazendo A menina moiva Não, tá aí mesmo? Ah, bicha, vai tomar mais uma, sua filha da puta A Sarah não apareceu? Aí tô preocupada agora Já pensou se a Sarah tá lá no lugar de rua English E já pensou assim Comandando tudo Que ku 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 k E pra tantos marido Vamo de novo assim Na bota, paisca A interpretação, faça um personagem, hein? Eu preciso falar de mais um personagem. Você pode vir, Moira? Você vem, vem, por favor. Mantenha sem camisa, vem aqui. Você faz um personagem, Silvete. Ou eu troca o personagem. Troca o personagem. Deixa o papai dar pra dormir. Ah, tudo bem? Você vai fazer um puff e daí me manter? Não, é só um personagem. É por favor, qual é o seu nome? Wilson. Oh, Wilson. Não usa nomes, né? Se você vai olhar, você pode participar? Pega olhar. Você vai fazer a bagunça de cantar o livro. Tudo bem? Qual é o seu nome? Rebeca! Rebeca! Fica lá, vindo, pulto. Fica a água, pulto. Fica a água, pulto. Fica a água, pulti, pá de cá. Todo mundo que dá pano, tapou no Youtube! Rebeca, modelo? Fica a água, pulto. E a meta tá de lado, hein? Assim? Vamos lá? Tá todo mundo, cena 5 da Cat gravando. Parou? Assim que eu falo o nome dos personagens, vocês interagem, ok? Não faço? Fico noira. Eu vou explicar, é que eu não expliquei, né? Cê tá gravando? Tá bem calma. Oi, amor. Ah... vai lá! Uuuuh... 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 Agora que eu digo pra você, o que eu venho fazer aqui hoje. O pulgar é o professor da Naura do Palácio, é que ela vem cá e vai pra baixo. Como a filha de casa do cara, que ainda temos mais um som, vou elar, entendeu? Conforme eu falar você interage. Música. E ele vem. ele parou uma beleza andava tranquilamente a coate aplaudia muito vai de sapatava correndo uma loira caia no chão tá ótima você vai ganhar a pena uma baby, fica lá olha, fala em tudo continua o puf girava como se fosse o ovo do gás girava e caia feito uma vaca no chão vaca vaca da freira, né gente e o homenzinha a belezinha caia o furo passava correndo caia no chão uma loira viga e caia e caia e continuava não tinha parte do plexo continuava caia no chão caia na puta caia no chão, caia na puta caia no chão e isso termina a morte me cai bem caia no chão caia no chão caia no chão o chão vai escolar vai, vai devagar a coluna ai menina, olha Eu tô passada a minha interpretação de você. Imagina eu? Olha, eu tô passada, a raiz... Olha, não, você quer tomar alguma coisa? Não. Por que? Tá sem comando? Não, tá brigadão de você. De barulhos. Aplausos para barulhos. Obrigada, viu? Não ganhou nada não, tá bom? Mas o importante é a participação, né? Ainda não. Já tem meu livro? Ainda não. Quem acha que ele também deve comprar meu livro, a prova agora. Eu vou colocar aqui a prova... Oi? Ele pode pegar meu livro aqui de baixo. Meu amor, eu sou a diretora, eu não vou dar brinque nenhum pra ele. Mas a voz é minha, eu tô em todos os livros da casa. O que você também disse? Que você não quer receber caixa de segunda, tá boa? Se eu soubesse... Você já ganhou um beijo aí, pronto? Que bom! E lembrando você da minha brinque e da... Meu amor, você viu só você que tá gritando? Eu só não vou te dar um bale, porque eu sou uma bicha de respeito. Mas um público aplatiou e eu desci aí da sua cara. Eu tô um pouco nervosa né, loira? Um beijo ou um beijo de quem? Um beijo ou um beijo de quem? Do diabo. Pera um pouquinho. E lá embaixo, na chapéuaria, tem uma menina assim loira que ela fica assim. Ela é uma menina. Quem quiser o livro, eu vou estar lá. O nosso livro dá o livro. Quem quiser o livro, eu vou estar lá embaixo. Tá bem? Autografando. E você dá onde é, querida? Meu Deus. Que mestre! Agora que caiu a ficha. Que linda? Pouca sala, mas arrumada pra pouca. Que filha! Ela sozinha numa rua. Sem o alojamento que você trabalha, na aviação. Dia 11, gente, vai ser imperdível. Nós vamos ter aqui um show maravilhoso de Vanessa Camargo. Você gostaria de vir? Para você ver como está vendendo um tweet, compra e apareça. Vou mandar para você um que é aniversariante. Aplausos para ele. Obrigada, pessoal. Oi, só um pouquinho. O primeiro loja é R$35,00, já está acabando. A gente tem o caixa nas lojas Faro da Avenida de Carvalho. Então, temos sai. Temos cais que estão distribuídos aí na loja. Pode continuar. Ah, tá. Quem mais é aniversariante? Ninguém, né? Agora, a melhor interpretação vai ganhar outro convite. O público vai aplaudir. Você já podia ter que ir embora mesmo. Obrigada. Pela interpretação... Aplausos aqui. Aplausos aqui. E atrás aqui. Você já ganhou o drink da Boato, você já desce. Você é ativo? Obrigada. Agora, dos dois, valendo... O convite da Vanessa do dia 11. O primeiro loja já terminava 35. Tá bom? Um dos outros. Temos uma loira e um... Esse menino. O menino ganhava quem tivesse menos aplausos. Aplausos. Vou dar pra ela, mas senão vai sair sem o nada. Olha a voz. Tão lindo pra eles, cidete. Tão lindo! 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 meu livro eu vou estar ali embaixo, quem quiser comprar, fale comigo e eu quero fazer um convite imperdível, eu estou muito feliz eu estou sendo a protagonista de uma festa maravilhosa, uma comédia o nome dela é Naldemar pode aplaudir que estreia agora dia 28 no teatro Brigadeiro eu em grande elenco eu queria muito convidar vocês você vai ganhar um convite pra estreia depois você vai ganhar aquela menina no camarim tá bom? e eu to com alguns convites pra estreia com 50% quem gosta de teatro e pode ir gente por favor calma rapidinho que tem um show maravilhoso a gente vai pra finalizar é só pegar quem quiser depois eu vou estar ali embaixo gente é teatro viu salem aí daqui depois eu dou fala de graça gente é dia 28 então a gente tem que levar minha velha é super gente tá bom? teatro Brigadeiro onde você vai meu amor? que que foi? segurança? que que foi? eu segura o casadorário você já não ta bem? eu segura o casadorário você já não ta bem? eu segura o casadorário não mas eu seguro meu amor casadorário oi? só nada bem boa noite eu to falando que eu seguro agora o dono ta galhando agora caralho ó não da mais tempo não desculpe vai rapidinho ó obrigada aplausos tá rapidinho mas é assim bom rapidinho a gente demorar se volte lá ah 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 uh 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 eu vou tocar o cu até a puxa no chão Deus é mais coisa carregada na glória isso é coisa que é seguido eu to cheio aqui também já vai sair do palco e o outro jeito da prova não ta eu toque tá eu toque eu toque vc